Fala tio Chico, beleza? Tô vendo aqui no YouTube que você vai começar uma live daqui uns 12 minutinhos Vamos ver se esse áudio sai na live aí. Bora lá Seguinte, meu nome é João moro em São Paulo, tenho 22 anos de idade e estou com uma dúvida tremenda assim porque o que acontece tio Chico hoje eu tenho uma NMAX tá, 155 modelo 2017 e assim eu preciso de uma moto que me atenda tanto na cidade quanto em viagens só que qual que é o ponto essas viagens eu viajo engarupado e com bagagem então assim precisa ser uma moto um pouco mais forte pra pra atender as viagens porque o que que acontece tio Chico passei por uma situação na rodovia Bandeirantes tava lá com a minha NMAX engarupado lotado de bagagem tanto no baú quanto no 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 compartimento que tem embaixo do banco ali enfim tava bem pesado mesmo tava ali na faixa na faixa da direita mantendo velocidadezinha máxima que dava ali porque eu sou um pouco pesado tem 1,80m pesa 92kg então tava ali na velocidade média de 95kg quase batendo 100kg quando a gente converte ali pra velocidade real tira uns 5km ali e assim tava na faixa da direita na minha rodovia Bandeirantes que a velocidade é 120 então tentei manter a direita pra ficar o mais seguro possível só que qual que é o ponto a velocidade que eu tava é a velocidade dos caminhões então eu tava atrás de um caminhão olhei no meu retrovisor tinha um caminhão chegando perto fui trocar de faixa pra deixar pra evitar o perigo adivinha o que tinha do meu lado esquerdo outro caminhão então eu me senti muito encurralado ali não tinha o que eu fazer não tinha motor pra tentar uma atrapassagem ou algo do tipo não tinha o que fazer e foi ali que eu percebi que precisava de uma moto um pouco mais forte pra me atender nessa demanda enfim o áudio tá ficando muito longo acho que deu pra entender aí o que eu preciso pensei ah tá em modelos de moto agora também que eu pensei pensei na Himalayan 411 só que eu fiquei com um pouco de pé atrás em relação a viagens que eu vi alguns relatos que ela não desenvolve muito bem assim em viagens engarupado pensei também na sitcom são modelos totalmente diferentes mas tô pensando aí tentando né achar alguma moto aí que me atenda e enfim tô realmente perdido tio Chico o valor máximo assim que eu queria chegar é no máximo 25 mil reais tá se eu conseguir me ajudar aí é isto vou mandar mais algumas informações aí abaixo e é isto valeu tio Chico abraço João é o seguinte você tá em São Paulo né São Paulo não dá mais pra ter moto infelizmente tá o São Paulo agora tá tendo um uso maior de scooters porque são menos visadas então você sugeriu aqui a Duke 390 esquece essa moto eu nem recomendo fora de São Paulo porque ela não tem bom pós-venda você vai ter problemas com peças a moto é ótima mas a operação no Brasil é um fiasco e assim também você vai ser roubado Dominar você vai ser roubado Himalayan não dá pra viajar com garupa Sitcom 2019 moto já super desatualizada boa mas não recomendo tá cara você vai pagar caro numa moto desatualizada mas ela tem 27 cavalos ela pode te atender Interceptor 650 essa eu recomendo desconfortável você coloca com uma capa de bancos da GV Bancos tá safe essa dá pra você viajar com garupa e você colocando o suporte de alforge da Rosarte Serralheria que fica em São Caetano Rosarte Serralheria você acha no Instagram Rosarte Serralheria fala com o Marcelo Raposo disse que eu indiquei você coloca seu interceptor fica show de bola a minha tá sim a minha não já foi vendida pro meu amigo Sandrão e R6N a loucura moto velha você vai ser roubado então tem isso cara tá muito difícil aí em São Paulo então de todas essas eu recomendo a Interceptor 650 tá bom mas deixa eu só colocar uma música pra você que é emocionado o nome dessa música fica aí você que tá me assistindo não vai embora não só pra você ouvir essa música aqui que é a cara do João o nome dessa música é uma composição do Alan Coim e é emocionado na estrada presta atenção como a letra é igualzinha aí ao relato do João é a mesma coisa presta atenção se tem o perigo tem o aviso se tem conselho tem o pai ou filho sonho com a estrada frente de 0 a 100 a moto na reta vai até bem vai até bem minha carteira de moto hoje completa duas semanas pode me chamar de emocionado estou pronto pra aventura na estrada semana que vem pode não existir só podem estar mentindo antes com o cavalo viajava hoje minha moto tem quatro seus dez setor no rosto sensação de poder nada pode me deter caminho meu chato ele está sempre vindo aqui na estrada marca diferente me ferrei se tem o aviso se tem o aviso vira as fotos se tem o aviso se senta o ônibus na estrada quer me espremer caminhoneiro por favor tente entrar só podem estar mentindo antes com o cavalo viajava hoje minha moto tem quase os dez só podem estar mentindo antes com o cavalo viajava hoje minha moto tem quase uns dez veto no rosto sensação de poder nada pode me deter caminhoneiro chato ele está vinte vinte aqui na estrada marca diferente me ferrei se tem o aviso grande vira asfalto se tem o aviso se ator o ônibus na estrada quer me espremer caminhoneiro por favor tente entender só podem estar mentindo antes com o cavalo viajava hoje minha moto tem quase os dez